Olá, meus amigos! Hoje vamos fazer uma receita com bifinhos de frango, com alecrim e maçã caramelizada. Vamos temperar aqui os nossos bifinhos de frango. Vamos temperar sal de pimenta e alecrim. Sal, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de alecrim. Ele cria muito bom nas carnes e dá um cheirinho ótimo. Vamos temperar aqui deste lado. Um pouquinho de pimenta e um pouquinho de alecrim. Vamos colocar aqui um alhinho. Aqui para fritar. Vamos colocar aqui um pouquinho. E vamos colocar um pouquinho de azeite aqui no nosso sauté. Vamos esmagar aqui o alho. Um pouquinho de pimenta e um pouquinho de pimenta e um pouquinho de pimenta. Vamos colocar aqui os nossos bifinhos e em seguida vamos caramelizar aqui a nossa maçãzinha. O doce com salgado sempre fica muito bem e é muito saboroso. Vamos fritar aqui um pouquinho os nossos bifinhos. Vamos acompanhar esses bifinhos com um pouquinho de salada verde e um arroz branco. Um pouquinho de pimenta e um pouquinho de pimenta e um arroz branco. Aqui vamos colocar um pouquinho os meus abilhamentos. Se ashes não funcion deles comOM. Vamos visitar aqui um pouquinho deواCE. 1 pouquinho de milho de vinho branco Temos a preparar o nosso fritinho 10 fritinhos Colocar aqui o alho, vamos levar aqui ao lado, agora vamos caramelizar a nossa maçã, vamos utilizar uma colher de manteiga, deixar passar o alho, e vamos caramelizar aqui a nossa maçã, aqui, aliás, a nossa maçã, aqui, já vem a água, e, deixar ela ficar douradinha, e, em seguida, juntamos um pouquinho de açúcar, aqui, aqui, e, o nosso prándito, para que vamos usar bem a, a nossa maçã, fechar, para que vamos usar bem, está bem doidinho, vamos juntar um pouquinho de açúcar, juntamos só o açúcar quando a manteiga já estiver bem envolvida, na nossa maçã, e deixamos, para mudar bem, assim, agora, vamos juntar o nosso, cálice, grande, e vamos dar um pouquinho, aqui, aqui, este caso está, pode fazer isso, passou, temos a nossa maçãzinha, a maçãzinha, e vamos, entratar o nosso, o nosso prato, dois, bifinhos, com maçã, e alecrim, vamos, colocamos aqui os nossos, bifinhos, aqui a maçã, a maçã, o olhinho, nosso pinho, e a maçã, o nosso, um alfacinha, o nosso arroz, e, a nossa maçãzinha, uma maçãzinha, vamos colocar aqui, opa, já fomos aos pés, colocamos aqui duas maçãzinhas e, olá lá, temos mais uma dica, espero que gostem da minha sugestão de hoje, um muito obrigado e um até já. Obrigado. 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 Obrigado.